Fala galera, isso é Torminária, hoje com mais um vídeo de Cavaleiros do Zodíaco. Vou te mostrar porque me chamam de Máscara da Morte. Preste atenção. Minhas bestas vão devorar sua carne. Vou mandar você para outro mundo. Que as seis bestas de esquila te devorem. Round 1. Lutem. Fica como um Máscara. Não se perdoe. Fácil do combate. Tornado. 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 Perdei-te e assassina! Ataque e bombina! Ataque e bombina! Goste! 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 Fora de um bom lance de sangue! Goste! Onda! Fuiar! Ataque e bombina! 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 Tempo esgotado! Round 2, lutem! Tornado violento! Droga! Pode tomar! Droga! Rado violento! Tornado violento! Rado violento! Fica como uma arreta! Olhe! Tornado de um homem! Eu peguei você! Nunca! Tornado de um homem! Tornado de um homem! Tornado de um homem! Tornado de um homem! Último round! Lutem! Ataque, vampiro! Ataque, vampiro! Acabou! Droga! É só isso! Tornado um violento! Desista logo e morra! Ataque, vampiro! Hora de um bom banho! Ataque! É só isso! Fica como uma ave! Droga! Ataque como uma ave! Droga! Ataque! Nocaute! Vencedor! Antes de tudo, obrigado por assistir, deixa aquele like para fortalecer o vídeo, se inscreva e ative as notificações para não ficar de fora dos nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir! Forte abraço! Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança dejado. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti